Eu só tô me falando, eu não tenho coragem Boa tarde, alunos Boa tarde, alunos Boa tarde, alunos Professor Linguiça Vocês estão, quer, surdo dos ouvidos? Não, tô surdo dos olhos Olha, Pichanildo, você me respeite Que nós somos melhores amigos Mas aqui eu sou seu professor, tá me entendendo? Tá bom, valeu, parceiro Parceiro não, rapaz, tenha mais respeito, professor Professor, meu miro Miro do bumbum e atiro Gente, respeita o professor Muito obrigado, viu, Dorotea E Pichanildo, se você continuar, eu vou logo lhe expulsar no primeiro dia de aula, viu? Não, professor, sorry, sorry Eu já sei até falar inglês, ó, sorry Nós vamos ter aula de inglês também? Vamos ter aula de inglês, que eu sou formado lá em Harvard, né? Fiz curso de inglês Chique E I teach you for you Oi, peoples Oi, yes Olha, ele é poliglota Olha, professor, a faceta te xingou de poliglota Não, Steve Poliglota quer dizer uma pessoa que fala várias línguas Ah, abestado Vai ter aula de dança também, que se tiver eu posso ensinar a batedeira aqui, ó Vem deslizando Ai, que eu tô gostando Só sabe essa música Ela me pede Talvez nós tenhamos sim, viu? Nossa, que calor é esse? Enfim, eu espero que vocês estejam empolgados pra aprender as coisas aqui comigo Pra falar a verdade, eu não gosto muito de estudar não, professor Ó, mas sem estudo você não consegue nada na vida, viu? Quem não estuda fica burro igual o Stephen Spielberg O geniado me tira da cabeça que eu não sou coroa Ó, vocês parem de zoar o amiguinho, viu? E vamos fazer a chamada aqui que eu quero ver se tá todo mundo presente Vamos lá, por ordem alfabética Alfa... o quê? Alfabética Que doença é essa, alfabética? Eu só conheço diabética Ah, não, 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 não Não, meu querido Alfabética é a ordem que as letras vêm no alfabeto Mas enfim, você vai aprender isso mais pra frente Tá Vamos lá, Chipo Nelson Presente Dorotea Oi, oi Falciane Presente, professor Pinchanildo O lindo tá aqui Steve Spielberg O que foi? Fala presente Que presente, né? Meu aniversário Jesus, eu é muito telegeg É, é Steve, na chamada, quando fala seu nome, você responde Presente, professor lindo, maravilhoso Ah, presente, bonito Risadinha Presente Fê Maria, quase me deixa cego dos ouvidos E o Heber Presente Bem, estão todos aqui Oi, meu aniversário Como hoje é nosso primeiro dia de aula Vamos fazer algo bem simples Apenas tirar algumas dúvidas que vocês tenham Então, quem tiver pergunta, pode me fazer Eu tenho uma pergunta, professor Diga Como é o nome desse negócio aí atrás do senhor? E depois, o burro sou eu Todo mundo sabe que o negócio atrás dele é o bumbum Quê? Eu falei o negócio na parede, seu espectorante Ah, isso aqui é o famoso quadro negro Que nós usamos pra escrever Famoso por causa de quê? Ele jogou no Barcelona? Deve dançar igual eu no Tik Tok Vem deslizando Ai, eu tô gostando Não, é famoso porque todo mundo conhece Mas, pelo visto, vocês não conhecem E por que o nome é quadro negro se o quadro é verde? Acho que quem botou esse nome era daltônico Não, aí nem Einstein sabe lhe responder esse Mas o senhor não é professor? Sim, mas algumas coisas estão fora da minha capacidade intelectual E eu tenho uma pergunta também Lá vai Por que o furacão não fura o gato também? Só fura cão Ele tem algo contra nós? Galera, vocês estão com as perguntas muito difíceis, viu? Poxa irmã, não é tu sabido? Mas isso aí não tem resposta Então, quantas palmas são necessárias pra formar uma salva de palmas? Rapaz, eu acredito que tem que ter pelo menos umas três pessoas batendo palmas ao mesmo tempo Pra formar uma salva de palmas Existe algum passarinho que tem medo de altura? Nada melhor que o Risadinha pra nos responder Eu não tenho não, mas minha tia Cladidinha chega a tremer as pernas Nossa, eu também morro de medo Ainda bem que Deus não deu as a cobra, né? Professor Pois não Como o coelhinho da Páscoa consegue os ovos? Por que coelho não põe ovos? Essa daí nem Deus sabe Acho que ele rouba os ovos dos outros bichos e vende Coelho marginal Vem que mamãe falava pra não misturar com eles Então, nós vamos pra... Vixe, que a gente tá tendo incêndio, incêndio, incêndio Não, gente, tenha calma Isso aqui é a sirene que tá dizendo que nossa primeira aula, infelizmente, já acabou Ah, eu gostei, professor Eu amei também E a tarefa de casa, professor, não vai passar, não? De novo, fica quieta Vem a outra arrumar problema pra nós Não, Doroteca, como foi a primeira aula, não precisa Aleluia Aleluia Mas nas próximas eu passo, tá certo? Tá Então é isso, alunos, até a próxima aula, tá certo? Tchau 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 Tchau